Bom dia, bom dia, bom dia, bonitos e bonitos. Eu tô aqui na porta da minha casa, já fiz a minha caminhada, hoje eu fui sem o Rico. Eu tinha falta do Rico, porque o Rico hoje eu vou declarar que ele está bem, que mais tarde ele vai ficar em casa e a gente não vai precisar ir no veterinário, levar o Rico. Ontem ele tava meio choroso, meio estranho, com a patinha dele acho que deu, que ele não tá, não sei, ele tá bem, gente, eu falo que ele tá bem. Aí eu vim mostrar pra vocês aqui esse livro, que eu achei ele tão bonito. Tô aqui na parte de casa, aqui da minha casa, ó. Eu adoro esse livro, não sei o nome dele não, mas eu acho ele muito bonito, gente. Ele tá florido e não tem como você sentir o cheiro, ele é bem perfumado. Mas, deixa eu ver aqui, tá chegando gente ali. E eu não quero ir lá, vou arrumar. Bom dia! E eu não quero ir. Eu estive e vejo filmando, porque já tá me vendo no celular, não sei o que que tá pensando. Mas, enfim, tá bem bonito. Hoje eu vou lavar aquela janela ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Pelo lado alto. Deixa eu te dar um negócio aqui. Tá vendo? Ela é bem do alto. Aí, eu vou lavar ela e vou lavar a outra janela do lado do banheiro de lá, que tá bem alta. E a do outro banheiro, que tá bem alta. Só que eu não tenho como lavar, assim. Lavar ou lavar, né? Vou espregar por dentro e jogar água aqui na mangueira lá em cima. Só que fica ruim pra jogar água lá em cima. Mas eu vou lavar. Precisa lavar, gente. Enfim, a vida é linda, a vida é bela. Eu já tava lendo um livro de provérbios que a palavra delicada acalma e a palavra com raiva aumenta... A palavra dura aumenta a raiva. E aí eu li esse versículo várias vezes e fiquei meditando nele. E eu gosto muito desse versículo. E é uma coisa que eu realmente tento fazer. Se eu estiver brigando, se eu estiver em uma discussão, alguma coisa assim, em casa ou no meu emprego. Eu tento fazer. Já lógico, nem sempre eu consigo. Mas é o que eu tento fazer, gente. E realmente dá certo. Quando alguém briga com você, que você é educado, não grita, a pessoa desmota. Mas, enfim, gente. É isso. Beijo. Tá lá em provérbios 15. Versículo 1, se eu não me engano. Eu adoro esse versículo. Ih, deixou ir, tomou um café. Porque outra gente comeu pizza e eu não consegui tomar café. E agora eu tô assim. Se eu comer à noite... Antes eu comia à noite. Quando era de manhã, eu conseguia comer. Comia menos, mas eu comia. Porque, gente, tem uma coisa que eu gosto de comer de manhã. Eu não sou muito de comer à noite. Depois das seis, não sou de comer, não. Aí eu fui comer essa pizza e não me deu fome. Meu marido fez um bolo. Pensei um bolo gostoso. Eu fui tomar café e passou no bolo. Porque se não, não dá pra comer. Não dá. E aí eu tava lá no banheiro, fazendo as minhas necessidades. E pensando e falando... Meu Deus, por que que usar o banheiro assim? Vocês estão me entendendo? Fazer as necessidades. Por que que eu gosto tanto disso? Parece que eu fico mais plena. Aí eu fico dentro do banheiro agradecendo a Deus. Porque eu conheço muita gente que não faz, gente. Meu filho mesmo está de hora. Ela não vai ao banheiro todo dia. Eu ainda briguei com a felicidade porque alguma coisa está errada. Eu acertei todos os dias. E assim, não é bacana você não ir ao banheiro todo dia. E ela morre de rir dos vídeos, né? Quando eu falo com ela que... Eu já fiz alguns vídeos assim, gente. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu não ligo, não. Minha mãe sofria muito com... Ai, ela tinha um problema... Esqueci o nome. E ela não conseguia. Eu ficava um dia sem ir ao banheiro. Eu tenho amigas que é assim. Então aí quando eu vou, eu fico lembrando delas. Falo obrigado, meu Deus, por que eu consigo ir ao banheiro. E é o real, eu gosto de ir ao banheiro. O dia que eu não vou, eu sinto falta. Quando eu viajo, eu vou começar a comer muita coisa assim. Porque quando eu viajo, não tem como eu escolher tudo que eu como assim. Tem, mas aí se eu for escolher muito, eu vou ficar sem comer. Eu até faço isso às vezes, quando eu fico muitos dias. Mas geralmente eu não viajo pra ficar tantos dias, então eu vou comer no que tem. Tento comer um pouco menos, mas vou comer no que tem. E aí eu percebo, eu não vou ao banheiro. Na mesma facilidade que eu vou quando eu tô em casa. Porque quando eu tô em casa, eu devo até duas vezes. Não costumo, mas pelo menos uma é todos os dias. Gente, eu gosto mais. Eu amo fazer as minhas necessidades. Eu gosto. Veja, já não me achei boba, não me achei doida. Mas aí, como eu falei com vocês, eu tava lendo um livro. E eu acho que eu até falei isso aqui no canal. O que deixa as pessoas felizes. Aí no livro tava lá, vários depoimentos de pessoas. E entre eles tava esse. Existem pessoas que falam que quando vão ao banheiro, se sentem felizes. Eu sou dessas. Eu acho que esse, opa, não tô sozinha. Mas enfim, é isso. Beijos. Tchau, tchau. Até um excelente dia. Vida linda, vida bela. Deus é a gente abriga as suas vidas com muitas coisas boas. E assim a gente continua jovem e forte. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.